Vou continuar meu jogo Que é basicamente o seguinte É um auto chess De gladiadores Aqui tem os equipamentos que você tem Eu vou fazer um novo do zero Vai, pera aí, senão não dá pra explicar Limite de tempo, morte permanente Cor da equipe, azul ou vermelho Tal tutorial Iniciar Você é o novo dono da guilda Que eu prometo Isso mesmo Temos algumas construções Prazer em conhecê-lo Tem os campeonatos Depois me falem mais sobre essa arena Certo Vamos contratar algum Aí a gente tem que vir aqui no mercado de golejadores Quests E aqui passa o tempo Então Antes de começar A gente precisa comprar alguns Vamos comprar um orc Um orc Baratinho Quanto que eu tenho de gold? 800 Comprar o orc Aí vamos comprar Um warrior É sempre bom ter os melee Aí vamos pegar a eris Que eu gostei Que ela tem um nome Que eu Ai, tá 450 Ai, quase 100 gold 225 200 Eu comprei essa aqui de 100 É uma baratinha que tem Ó, 180 Level 2 Lorena aí Pronto E vamos comprar Mais baratinha que Comprar Beleza Aí na guilda A gente pode comprar Fazer uma taverna É Aumentar o nível dos furiosos Aumentar o do stand Se eu quiser um carinha De gelo Criomante Ou um piromancer Aí eu tenho que comprar Esses aqui Que eu preciso de recurso Pra fazer isso Tá Tá alto o som Ou impressão minha Galera Tá Tá alto Aí Aí Tem os itens também Que a gente pode comprar Pra entregar pra eles Tá Mas no caso aqui Não tem nada Que eu vou Que eu acho interessante E eu não tenho dinheiro E aí A gente tem aqui A arena E aí Arena Essa é uma arena local Aí tem 1x1 2x2 Alguns Versus 1 E 3x3 É Bom pegar vários Nossos Contra um deles Né É um inimigo Level 3 E aí Você faz Tipo um auto-share Você bota aqui A posição Onde você quer Que eles fiquem Na formação E aí Você solta Ah Matou Meu Galera Puta Aí ganhamos Recursos E pegamos E pegamos Uma poção E aí Continuamos E aí Ele tá se recuperando Tá Ele não morreu ainda Quer dizer Dá pra reviver Ele por 25 gold Reviver Ele volta Ele volta um pouco Zoado Não é muito bom Quando você revive Mas A título de tutorial Só pra mostrar Tá Pode pedir empréstimo No banco Se você quiser Você pode trocar Recursos por outros recursos E aí Tem as facções Tem o povo É bem simples O jogo Mas é daqueles simples Viciantes Só mais um turno Só mais um turno Quando eu fui ver Eu fui só dar uma olhadinha 15 minutos Estava 2 horas no jogo É desse nível de vício Se sair esse jogo Pro celular Então amigo Cuidado Muito legal A ideia dele Aí você tem que Você pode soltar O timeline E aí você pode fazer Uma outra partida Só que pra fazer A próxima partida Tem que passar a semana Tá vendo Tem cooldown Disponível em 7 dias Então A gente vai só esperar Passar o tempo Ó Aí tem umas Missões Posso reviver A qualquer momento Com certeza Tá História do anel da bro Sim, verdade Conte mais Parece interessante Continue Certo Aí não tinha missão Aí é só Papinho Esperar o cooldown Ó Tá disponível Vamos fazer mais uma arena É 3x3 Vamos fazer 3x3 Vamos de novo Mesmo esquema Você aqui Você aqui E você Aqui Minha filha Bicho Vamos perder Derrota Perdemos 3 soldados Bom E aí Continua Tem várias histórias Pega recursos Faz upgrade Na guilda Tem umas missões Pra fazer Enfrentar os inimigos Você ganha Leveis Vai dando status Pros bichinhos E assim vai E o jogo é viciante É muito bom Eu recomendo Tá bom Essas piadinhas Do Deixa eu me ver Vamos ver Menu principal Gladiator Guild Manager E ele está saindo Por apenas Olha o Banzai BR Fala aí Banzai Está saindo Por R$30,99 Um joguinho Muito bom Pra você Colocar Na sua Lista de desejos E Como Ele tem Uma nota Muito positiva E como Vocês são Os melhores inscritos Eu vou sortear Uma cópia Desse joguinho Agora Pra vocês Que estão aqui Presenciando Esse RN Diz isso aqui Então Deixa eu abrir Aqui o negocinho Negocinho Rapidão Pera aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto